Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Deixa eu filmar o zóio dele, que ele disse que tinha uma remela no zóio. É porque naquele dia que ele viu, é porque ele tinha acabado de se acordar. Ah, é? Aí o zóio tava remelado. Mas ele não tá sabido todo. Fiquei, Mari e Pedro aí, ó, um tassadinho aí, graças a Deus. Como eles falaram. É. Tassadinho, mas a gente não tira razão dele não, sabe? É porque ele disse que o púrguer é só verme. Não, é verdade, mas é verdade mesmo. Ele tá mais que essa mesmo. Olha, e bota nos comentários, porque o... Ele tá vomitando ou é mastigando e botando pra fora? Não, é porque ele é assim, ele come, é capim. Mas por que que ele não comeu e jogou fora? Alguma coisa tem ali, isso é... Isso tem a ver com verme. Por quê? Porque ele tá comendo e... É que é faiz mesmo. Não, é alguma coisa... Tá errado. É? Oxi, pode ser o verme brabo, né? Ah, não, Marinha. Olha, ele come e bota pra fora, não entra, tá vendo? Destruindo casca de banana. Não, não. É porque... Tem coisa que quer dizer que se põe com aqui... Eu não como lavagem? E depois de rico? Isso eu como falha de milho e de trigo. Toda segunda, toda segunda eu compro. Toda segunda é segunda. Então vamos mais... Mais analisar. Eu não como não. Como não? Peixe de malha, eu não como não. Eu boto um bar de lavagem aí... Esse pé todinho. Só pra falar ele de milho e de trigo. Oxi. Agora é anjinho. Agora eu vou pegar... Eu só bebo um pouquinho pra ficar bonitinho. Essa aqui é peixe. Quem é peixe? Peixe aí, peixe. Essa aqui é peixe. Essa aqui é peixe. Eu vou... Eu vou arrumar... Um machinho dele. Embaixo. Pra botar mais, Maria. Eu acho que não tem problema não. É porque... Dizem que é... É dois irmãos. Pô, tu cabra aqui da remela, ele deve saber que ele tem depois. É dois irmãos. Ó, você anotou o quê? Ela não tá mojada não, não? Tá danada desse tamanho? Não, mas não tem a ver, não. Olha o bucho do tamanho dela. Não, olha o tamanho do bucho. Não tem o buchão, ela? É com mel. Isso é uma bichoninha. Não tem buchão não? Não tá com buchão não, ela? É com mel. Isso é o verno. É, eu não sei não, mas... Pode tomar, hein? É uma remédia de verme que ela desenvolve mais rápido. Quem... Quem cria... Já acostumado há muitos anos... Nós... Exatamente. Tá chegando agora essa raça agora, né, Nodinho? Essa aqui é uma raça boa. Porque assim, você manda examinar, Nodinho. Porque de repente, ó, bota no cubeiro pra fora, tá vendo? Destruindo casca de banana, bicho. É, porque não como não. Só como falha de mim, falha de tigo. Coitá aí, né? Nodinho, se tu chamar... Se tu chamar eles, eles te conhecem ou não? Pedro. Aqui é Pedro. Olha o Pedro pra levantar a cabeça também. Maria. Maria. Quem é cacete? Ele levantou a cabeça agora? Não. Maria, quem? Eu queria fazer a minha vida no Bahia. Não, não faz muito tempo pra ganhar porco, não faz? Tinha... Falar a verdade... É... Eu soquei um porco, porque eu ganhei. Gente, nós não... Foi, não foi? Foi. Nós não fazemos muito grão não, que nós vamos pra luz, não. É. Lá Naldinho disse... Lá Naldinho disse que vai. Tu vai, Naldinho? Aquele negócio que você já perguntou se ela tomou banho? Rapaz, não. O... Não é porque... Mas não é obrigado, não. Tem colégio ou não tem? Tão de colégio ou não tem. Mas porque eu... Assim, não é pra não... Você tá fechando ela ali. É tu respeita, né? É, eu gosto e eu gosto. Então eu achei que eu não respeito ela, não. Não é eu? Não, é só... Não, não. Vamos lá. Vem agradecer as pessoas que te ajudou, viu? Isso aí. Isso aí. Não tem 4 milhão, 4 milhão, 4 milhão. Mas dê um remédio de verbo. Não dá. Não dá. Pronto, Naldinho. A gente vai querer agradecer as pessoas. Entrou 89 e quantos centavos? 89 reais e 85 centavos. E 85 centavos. A mulher de Naldinho não quer aparecer, não, porque ela tá sem maquiagem. E vai ter o olho preto ali. Tem que ter o olho preto ali. Ei... Ei... Cabina. Diz aí o nome das pessoas pra Naldinho agradecer. Sim. Roberto Amâncio Pereira. Roberto Amâncio Pereira? É, velho. Muito obrigado. Deus abençoe, meu amigo. Manda um abraço pra ele, Naldinho. Abaçoe, meu amigo. Deus abençoe, viu? Jair Sucesa Daltas de Oliveira. Abaçoe... Obrigado, Jair. Deus abençoe, meu amigo. Rodrigo Fagundes Leal. Deus abençoe, Rodrigo. Deus abençoe, meu amigo. Alain de Arruda. Muito obrigado, Alain. Alain de Arruda, né? Alain de Arruda. Pra ele não faz bem, né? Naldinho tirou essa camisa dele de uma garrafa, foi? Eita, tá enviadinho, hein, Naldinho? Tá. Vai, ajuda. Depois eu disse Alain, não foi? Agora Elaine, Elisa Xavier Silva. Abaçoe, Elaine. Deus abençoe, viu? Como é o nome da... Elaine. Elaine, Elisa, Elisa Xavier Silva. Bruno Xavier Guedes. Pronto. Abaçoe, meu amigo. Deus abençoe. Afonso Pereira de Vasconcelho. Obrigado. Abaçoe, Afonso, meu amigo. Deus abençoe. E Jair Sucesa Daltas de Oliveira. É. Abaçoe, meu amigo. Sempre que ela ajudou do IVEI. Foi, obrigado. Fabiana, aí o valor total é 89? Foi. E 95 foi? Foi. 89 e 85. E 85. Deu pra comprar o Jornalinho? Nós teremos. Mas quase chegou na boca. Mas... Tá bom o nome de Jesus. Foi. 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 Tem um carro que mandou um trocado aí, mas não foi na campanha não. Tá entendendo? Não, não. Tô entendendo. Foi fora da campanha, sabe? Mas fala o nome dele. Como é o nome dele lá, Biagá? E eu sei. Ah, meu Deus do céu. Acho que tá aqui notado. E agora é agoniado, hein, Fabiana? Bruno Campina Grande. Bruno Campina Grande me mandou pra cortar meu cabelo. Foi? Tu cortou, não? Tu cortou, não? Tu cortou, não? Tu cortou, não? Tu cortou. Tu cortou, não? Não sei não. Não tá o nome dele aqui não, amigo. Tá. Tá, tá. Tem outra. Bem-vindo. Bem-vindo, bem. E é? Sim, de Belo Horizonte. É, isso aí. Ele mandou uma foto fora da campanha, sabe? E eu tava deitado, ele mandou uma eixada aqui que mandou troca de fora e mandou. Foi. Abraço, bem-vindo. Deus abençoe, meu amigo. Isso aí. Bem-vindo. Nadinha, mostra direitinho que tu cobriu com as folhas que tu não é beixa. A entrada de Cubatí é de São Vicente. Não, essa aqui é de Cubatí, né? Não, saindo de Solado pra Cubatí. É, papel lavada. Mas, papai, devagarzinho o cabelo já indo-se embora, né, Fabiana? Tu vem passar a mão no cabelo, Naldinho, tu viu mó de cabelo na mão? Não. Não. Mas, mas, querra aí... Eu comecei a ficar careca com dezoito anos. Foi. Mas, então, a escola que eu colo. Tá só ficar careca. Fabiana, eu vou andar tu. Tu não quer aparecer... Não. Mas outro dia tu aparece, daí que o pessoal tá rapidinho pra ver tu, viu? É, não, outro dia. Pardir, é besteira. Não, não, não. Ei. É, é verdade que um dia Naldinho disse que foi... Foi dar um beijo em tu, normal, de maioria de mulher. Ele enganchou a língua, tu enganchou a língua no dedo dele. Foi? Foi mesmo, foi. É verdade. Ei, 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 ei. Não, não, não. Ei, mas foi mesmo, foi? Foi, foi. Mas sangrou, não sangrou? Sangrou, cortou a minha língua. Naldinho disse que vai dar pra ir no... Naldinho? É? Num dentista, é? Se Deus quiser. Qual é o jeito que eu venho com ele? Ele desiste todo dia, nunca vai. Mas porque eu... Mas quando vai na hora de ir, falta coragem, né? É. É o momento de Deus mesmo, né? Não é todo mundo que encara dentista também, não, viu? Não gosto dentista, não. Quem é de Naldinho gosta? Eu não gosto. Eu não sei... Eu não sei... Se Deus não dá não. Tu barra. Cabrinha, eu... Eu fiz uma proposta a ele. Eu fiz uma proposta a ele. Ele tá aqui, no meu bolso. Ah. E ele vai cumprir... Deixa eu ver aqui. Pra ele... Pra ele entregar a Amarilha. Eita. Tu vai ter coragem de entregar mesmo? Entrega, não vai. Vou entregar. Entrega? Mas dizem que foi você. Vai ver o moído. Isso é uma ebisma pra botar no sovaco dela. Tu tem coragem ou não tem? Eita, Dian. E aí, tá aí, oi. Não. Eita, agora tu pegou ele de lá mesmo. Você disse que entrega. É uma ebisma de coitura. Não, não diga que foi eu não. Que aí não tem graça, né? Que a pisa vai acender, né? Pode dizer que é um presente. Ah, Maria. Mas tá cheio aí. Não, mas tem ainda. Dá pra passar. Terminou hoje, na hora que a gente chega lá. Ah. Tu tem coragem não a gente chegar assim? Maravilha, depois você passar na sua sovaca assim. Sério, sem dizer que fui eu. Tem coragem? Eu acho que eu tenho, bicho. Mas a Amarra Matataia, ela não gosta de dar certo não. Tem coragem não. Tem, Fabiã, não tem nada. A mulher é brava demais. Não tem não, Deus me livre. Não dá certo pra não assar a pobre gente. É boa, né? É. Eu sabia que tu não tinha coragem. Não dá pra cá. Quem vai mandar sou eu. Eu vou ver se eu vou ter coragem também, né? Deus me livre. É brava, a mulher é brava, viu? É. Aí ontem eu passei uma hora pra Naldinha, eu disse. Naldinha. Tu vai entregar... Tu vai dizer a Marília pra tomar um banho? Mas o rapaz Naldinha ficou bravinho, viu? Não, eu tô brincando. Mas Marília é muito limpo, gente. Eu tava testando Naldinha. É. Que Naldinha chega lá, Fabiã, não aba a boca. Tu viu? Aham. Naldinha não aba a boca com medo dela. Mas Naldinha, medo demais. Isso é ilusão, sabia? Não é medo não, não é medo não, Fabiã. Não tem medo não, Fabiã. Não tem medo de mulher não, sabe? É porque eu acho que eu gosto de respeitar, Fabiã. Mas tu viste os braços dela não, Naldinha? Hum. Ela tá doida de tu. Não, braço não tem medo não. Ela pega uma soma e mata. Não. Ei. É, ei. Porque Naldinha não tem medo. Tu respeita, Naldinha. É, respeita. Fala a verdade. Coragem mesmo tu não tem não, Naldinha. Tu não abriu a boca, Naldinha. É porque eu sou rindo de conversa. Mas eu não cito agora. Pois. Pois tá certo. Pois vamos pra lá. Vamos, vamos. Agora, assim, quem quiser dar uma ajudazinha também pra covar o cimento pra tá na raça da caixa, né? Deixa eu mostrar bem ligeirinho. Tá, a roupa tá reparada. Valeu, Fabiã. Valeu. Olha aí, pra rebocar, né Naldinha? É. Naldinha, um cabra disse que aqui não tinha rádio e ele disse que quando botasse a caixa em cima caía. Não, não. Não é sério mesmo. Mas eu tô rádio aí em cima. O rádio também é embaixo. Vitor, aqui tem serra pra fazer um prédio. Ah, tem serra desse cimento aí? Não. Olha aí. Ali em cima. Então, mas aí embaixo. Mas aí a estrutura é boa, não é não. E o chão é? Não sei não. Vitor, aqui tem pedra. Pedra. Maior do que é essa. E o carro é tipo uma cintena no chão. E dá nessas pedras aqui, olha. Aí tu acha que tá seguro, né? Com as pedras aqui. Estrutura pro prédio. É. Por que tu manda as pedras? Vou botar seu zap. Aí o pessoal vai e comunica com você, né? Aí dá uma ajuda a você e você passa o pix pra ele, né? Então mesmo, né? É, bota seu zap aí o povo não vai ligar pra você? É. No zap, bota um papo mais você. Aí assim, aí eu conversando com um cara. O cara quer vir aqui. Pode vir, a porta aberta. Agora ele perguntou quantos quilômetros de campina pra cá? É, dá uns 50 e bit. 50 e bit não rapaz. 50 e bit não rapaz. 50 e bit é meu menino. 50 e bit. Sim, é porque ele usa tornezeira eletrônica. Tornezeira eletrônica. Tornezeira eletrônica. Que? Olha o carro aqui que é vindo. Não, não. Mas não faz medo não rapaz. Mas por que? Para ele vai conhecer você, conhecer você. Aí ele usa tornezeira. Aí não pode sair, não pode ir muito longe não. Acusa. Sim. Acusa do nome dele dorme. Agora. Agora. O nome dele é Antônio. Pode ou não pode? Não, não. O que vale a respeito Naldinho. O que vale a respeito. Aí ele diz. Mas diga Naldinho que eu tenho uma tornezeira eletrônica. Mas por que? Não é porque não dorme no presídio? Sim. Mas nada a ver não. É, mas não dá não. Mas pode vir? Pode, mas não. Aí ele precisa trazer uns amigos dele. E rapaz, sei lá. O negócio não dá certo não. É brincadeira gente. É só para ver Naldinho. Porque eu vejo aquelas pegadinhas no kawaii. Os cabas botam as tornezeleiras. Já viu aquelas? Já com ação dela de coisa né? É, as que ela sai brincando né? É, de... Não sei que dá na doia. Era só eu testei de Naldinho para ver gente. É só brincadeira. E valeu. Chá e obrigado. Ninguém tem nada contra ninguém. É verdade, é verdade. É só porque Naldinho é assombrado com todo mundo. É. Chá e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe viu. Fiquem todos com Jesus Cristo. Se inscreva no canal Dinho Universo.